Confirmando, 4 de cada série, mas 4 por tempo passam adiante na competição. Morica na raia número 5, Baptiste na raia número 2. Vamos ficar de olho na Baptiste. Calvé vem na raia número 3. Aí a largada, boa largada da Baptiste. Baptiste já vai dominando a prova, está brigando com a Tenório. Tem Baptiste com muita tranquilidade, vencendo a série. Soltou legal no fim, deu uma desacelerada.